Música A gente está super empolgado de estar aqui na quarta edição do Contro to Culture junto com a Novo e com outros parceiros incríveis porque a aprendizagem é uma camada muito importante das experiências que a gente desenha Vocês sabem que na Nuts a gente busca criar experiências extraordinárias de uma experiência convencional, uma experiência do dia a dia para uma experiência transformadora, há uma escadinha e parte disso é emoção a gente conseguiu trazer momentos de chegada, vindado momento de dança, momento de introspecção, de reflexão Desde o começo da escolha do lugar até o desenho de todas as vivências que as pessoas vão ter ao longo do dia Além do presencial, à tarde as pessoas podem escolher três caminhos de experiência e esse princípio da escolha tem tudo a ver com o que a gente acredita que aprender é um direito e não um dever É assim que a gente cria experiências extraordinárias e é assim que a gente quer criar para os diversos clientes que a gente atende Para a curadoria desse ano a gente buscou costurar diversas formas de pensar então trazer essa diversidade cognitiva, temática e de pessoas que atuam com a aprendizagem, de pessoas que articulam esse conhecimento com outros campos do saber A gente fala tanto de inovação, a gente fala tanto de disrupção e a gente sabe que na prática é um pouco mais difícil do que isso Então a imaginação radical é justamente essa capacidade de imaginar além de olhar para outros campos de saber, de olhar para outros campos de conhecimento e conseguir trazer isso para a prática Nessa quarta edição a gente abraçou muito tecnologia, encantamento e inovação Então desde o momento que cada pessoa se inscreveu a gente já conseguiu fazer algumas conexões com AI tanto para deixar essa experiência diferente, mas ao mesmo tempo para a gente explorar esse ponto de conexão humana que é uma coisa que a gente faz nos projetos da Novo e com certeza o pessoal da Nantes abraça muito isso durante toda a jornada Nós vamos falar muito de tecnologia e educação hoje a tecnologia que está tendo impacto em tudo quanto é indústria, segmento e olhar também muito para o futuro do trabalho como é que a gente leva essas novas tecnologias principalmente os robôs que a gente vai ver na exposição de tarde para esse futuro e como é que a gente constrói um futuro melhor e muito mais feliz Eu estou recebendo aqui no Bar dos Arcos os profissionais da área de criação, de imaginação e eu vou falar como conta-se uma história como se emprega imaginação radical para você contar uma história como a do Bar dos Arcos ou como a da Formosa que a gente vai visitar depois ou como a da Formosa que a gente vai visitar depois Obrigado.